E vamos com a Ronda de A de hoje na tela, Boca Vídeo! Olha, daqui a pouco o link do Baretta aí no mercado, daqui a pouco meu amigo Caverjoso Ventinha de Mamãe tá chegando lá, certo? Então vocês vão pra lá, né? Aí Dênis fica aí, Dênis, aí foi uma carimbada que a véia deu aí, rapaz. É tudo sair dessa venta, nunca vi um negócio desse. Eu pensei, a Ventinha de papai ou de mamãe, disse que é de mamãe, certo? A mamãezinha danada, viu? Então daqui a pouco o link do Baretta aí no mercado das flores, o link mais famoso do Brasil, viu? E vamos, veja só. Preso Bruno Fernandes acusado de cometer um latrocínio. Como é que pode, hein? Foi preso, é? Tava de rolé. Matou o latrocínio e tava de rolé. Ô paizinho! Polícia civil prende duas pessoas depois de elucidar a tentativa de homicídio que ocorreu em outubro na cidade de Propiar. Também preso Lissiclei da Cruz por tráfico na cidade de Simão Dias. Também preso Romário da Silva Santos, de 22 anos de idade, por tráfico, arrombamento e roubo de ovelhas e gado no sertão. Meu amigo, o povo já tá numa miséria, tu ainda vai roubar o V ligado no sertão. Deus me liga. Cuidado não que você cair na bengala, vá. Vá aprontando, viu? Também ainda, nessa edição, teremos o Major Dene Ricardo, não é? Do Santos, comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, BPRV. Botaram mais um B aí, né, meu irmão? Certo? Pra aumentar mais o sigla, a sigla do meu amigo, nosso grande amigo, comandante Dene, jovem comandante. Essas e outras notícias a partir de agora. Pare de comer que vocês comem demais. Depois vamos pra praia 3 de julho olhar o vestimento de cada um, qual é o preço do tênis que um tá usando lá. Certo? Vamos lá. No ar.